As vezes parece fácil falar isso, né? Ah, fé, eu creio também, eu creio em Deus, eu creio em milagres Mas, como a sua fé é posta à prova, você crê? Aí eu te coloco essa frase É fácil dizer que crê, até que você é provado Não importa qual pecador você foi, ou o que você fez de errado Tem gente que me fala, ah, mas você não sabe o que eu fiz Eu fiz pecado que até Deus duvida O pecado que eu fiz é muito grande, Deus não pode me aceitar Deus, Ele sim, Ele te aceita Se você se arrepender do fundo do seu coração, Ele te perdoa Enquanto isso, no lustre do castelo Cadê o seu? Cadê o seu? Cadê o seu? Cadê o seu? Essa é uma palavra linda Prova o grande amor de Deus Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu filho Eu digo pra você, o que você se separará do amor de Deus? Será a morte? Será a fome? Será a morte? Será uma situação de crise, pobreza, uma tristeza que você passa Eu digo pra você, nada nos separará do amor de Deus Meu amado, eu digo pra você, Deus te ama demais E Ele se importa com você, você não é qualquer um para Deus Amados, a nossa fé vale mais do que o ouro A nossa vida passageira não significa nada do que a eternidade com Cristo Deus quer preservar nossa fé, porque Ele quer nos levar à eternidade com Ele Ai como ela foi ver, a butiça de azeite e o trigo Tava cheio novamente E ô glória Dá um glória aí, irmão Olha, Deus provê O que eu já vejo Do meu jeito vai ser que nem é... Qual o nome daquele cara que tava na barriga do peixe? Ele entrou na minha frente e pediu pra eu passar o celular No momento eu não estava com o celular, eu estava com o celular na bolsa E aí eu coloquei a mão sobre ele assim Só que o engraçado, tipo, cara, certeza foi totalmente o direcionamento do Espírito Santo Pra poder fazer aquilo, porque Quem é o ser que vai querer ter alguma reação durante um assalto? Eu acho que menino De cada um reage de uma forma E eu coloquei a mão sobre ele e falei Em nome de Jesus, sai tudo mal Aí ele fez assim, deu uns passos pra trás Aí eu falei a segunda vez Em nome de Jesus, sai tudo mal Aí ele saiu correndo Aí eu falei pela terceira vez Em nome de Jesus, sai Eu quero ser eu correndo segurando as calças Eu quero ser ele Eu preciso ser eu correndo E aí eu få energia Eu quero ser eu correndo E aí eu digo Eu quero ser eu correndo Até o momento eu vou ficar Eu quero ser eu correndo Eu quero ser eu correndo E na aula de hoje ensinaremos como fazer um coque Primeiro, erga sua cabeça para frente Prenda seu cabelo tudo junto Depois você começa suavemente a enrolar E pega esse cabelo, enrola e joga para o outro lado E depois você pega e enrola mais um pouco e joga para o outro lado Até ficar de uma forma parecida com um coque E aí você vai, prende ele na parte de trás Pega o grampo, põe no cabeça Primeiro, passa uma saliva, não sei para quê Prova para ver se o grampo é bom, de qualidade, muito bem Depois disso você prende E depois disso a pessoa pergunta Você não está filmando, né? Muito bem Agora a gente dá aquela pausa dramática de 5 segundos Para você ficar sem graça, valendo Você está filmando? Você estava filmando, é sério? Muito bem, está vendo? É essa parte sem graça que a gente quer ver Valeu! Beijinhos amados, beijinho e até o próximo vídeo!